Música Por falta de empresas interessadas, a Prefeitura revogou uma licitação para o recapeamento da cidade. Acompanhe. Por falta de empresas interessadas, a Prefeitura de Tupã acabou cancelando uma licitação para o recapeamento asfáltico da cidade. Com essa decisão, diversas ruas deverão continuar esburacadas e sem benfeitorias. A Prefeitura irá contratar uma empresa para realizar 12 mil metros quadrados de recapeamento asfáltico. Os trabalhadores seriam desenvolvidos em novas frentes da operação Tapa Buracos. A Prefeitura busca agora por recursos junto ao governo federal e estadual para realizar investimentos de infraestrutura. Segundo dados do Portal da Transparência, a Prefeitura investiu cerca de R$ 894 mil com pavimentação asfáltica entre os dias de 1º de janeiro a 12 de junho deste ano. A Prefeitura ainda não anunciou quando e se novas emendas parlamentares poderão ser destinadas por deputados ao município para amenizar os problemas enfrentados pela população com a falta de infraestrutura e pavimentação asfáltica. A situação da malha viária de Tupã não é boa. Foi um dos motivos que levou ao pedido de cassação do mandato do ex-prefeito Ricardo Raimundo. Além da questão da dengue, a falta de manutenção viária em Tupã, uma série de problemas, buracos, ruas deterioradas e a Prefeitura não conseguia resolver essa questão. Agora o prefeito que assumiu Caioque também começa a enfrentar esses problemas e precisa agir de forma rápida. Uma licitação foi revogada. É preciso buscar emendas parlamentares, recursos do município, de emendas de deputados, fazer com que essas obras sejam realizadas. A população não quer saber quais as dificuldades. Ela quer que o problema seja solucionado. Agora que nós estamos num período em que não chove muito, até praticamente mais alguns meses, é preciso que a Prefeitura faça as ações de maneira rápida para que, quando chegar o período das chuvas, a cidade esteja em melhores condições. Neste último domingo, dia 16, a colônia japonesa de Tupã realizou no Caicã mais um tradicional evento cultural. Em sua 24ª edição, o Gainoussai reuniu participantes de nove cidades da região e contou com a presença do Conso do Japão aqui no Brasil. O vereador Eduardo Eudamitsu esteve presente representando a Câmara Municipal. As imagens foram feitas pelo cinegrafista Jonathan Barbosa. Representantes da colônia japonesa de nove cidades da região estiveram em Tupã participando da 24ª edição do Gainoussai, tradicional festival de artes e manifestação da cultura folclórica japonesa. Foi realizado no Caicã, com apresentação de música e dança. O evento foi aberto com a fala das autoridades. A primeira apresentação foi do taiko, tambores utilizados em época de guerras para incentivar o avanço das tropas e exaltar a força dos combatentes. O Gainoussai significa festival e no festival realmente é isso. É uma festa onde nós não permitimos o karaokê, ou seja, que a pessoa cante, apenas dança. Então, a atividade artística é de dança. E a Alta Paulista, de garça a panorama, procura no dia de hoje realçar esses valores. Além de haver esse congraçamento entre as cidades, entre os componentes, entre as associações. Tupã é bem tradicional. Toda a reunião é feita e nós tentamos buscar algum evento para Tupã. Esse ano trouxemos as danças folclóricas e o ano passado nós trouxemos o Bom Odore. Foi feito aqui pela Liga da Alta Paulista. Isso é muito importante para a gente, que ajuda a unir também a nossa sociedade aqui em Tupã. Durante todo o dia, os participantes se revezaram nas apresentações. Crianças, jovens, adultos e as senhoras mostraram toda a tradição japonesa por meio das danças típicas. 24ª edição de um evento que marca as tradições e a cultura japonesa aqui no Brasil. E também comemora os 111 anos da imigração japonesa. Tupã recebeu a visita do cônsul do Japão no Brasil. É muito importante divulgar a cultura japonesa aqui no Brasil. Não só em grandes cidades, só também no interior de São Paulo e Alta Paulista. Já tem Marília, Pompeia, Tupã, Bastos, Duracena, Adamantina e outras cidades. Tem muita influência japonesa, presença japonesa. E estou orgulhoso de que os descendentes japoneses fizeram muitos esforços para melhorar a região, a melhorar a economia, a sociedade aqui no interior de São Paulo. Então, sim, essas atividades, espero que essas atividades vão continuar. Sim, e vão ter muito apoio do governo japonês e também da sociedade brasileira. É uma honra nós realizarmos esse evento, que ele é itinerante. Cada ano é numa localidade. E agora, o 24º evento que nós realizamos hoje é aqui em Tupã, com a presença extraordinária do cônsul-geral do Japão, o senhor Yasushi Noguchi, e que vai abrilhantar ainda mais esse nosso evento. Estamos muito felizes pela vinda do cônsul. Fizemos o convite e ele aceitou para vir fazer a abertura do 24º Genosai. O vereador Eduardo Edamitsu e o prefeito Caio Aoki, representantes da colônia japonesa no Legislativo e Executivo Tupãense, também participaram. A nossa região, realmente, a presença da comunidade japonesa é muito forte, é muito atuante, e nós viemos poder participar desse Genosai, onde junta várias cidades da nossa região para mostrar tudo o que a nossa cultura proporciona, e principalmente nessa manutenção. Nesses 111 anos da imigração japonesa aqui, onde recebemos o cônsul-geral do Japão, o vereador Eduardo Edamitsu, sempre trabalhando incansavelmente, o presidente da CERT, Newton Takahara, de honra, Kawasaki, enfim, toda a comunidade unida, e vindo aqui nesta manhã, no Caicã, para poder fazer esse grande evento que realmente celebra a cultura japonesa. Conseguimos trazer esse evento para Tupã, para estar divulgando o trabalho da colônia japonesa, a cultura, e também, esse ano, nós tivemos o privilégio de estar recebendo o cônsul, mais uma vez, da nossa cidade, para estar prestigiando, e assim, fomentando o turismo e a cultura no nosso município. A colônia japonesa tem uma forte participação, não só em Tupã, mas em toda a Alta Paulista. Estão aqui, praticamente, desde o início da construção dessa região. Tupã foi fundada no ano de 1929. Alguns anos depois, os japoneses já estavam aqui na cidade. Nós temos empresas, comerciantes, famílias, que vivem aqui, praticamente, há 80 anos, e marcam a história de Tupã. Ajudaram a criar a nossa cidade e mantém essa tradição. O Caicã reuniu ali representantes de nove cidades da nossa região, para poder participar desse evento, e comemorar 111 anos da imigração japonesa para o Brasil. Parabéns ao Caicã, parabéns pela colônia japonesa, manter essa tradição, esta participação, na vida da cidade de Tupã. Para você que está procurando emprego, vamos conhecer as vagas que estão disponíveis no PAT. O PAT, a gente lembra, é o posto de atendimento ao trabalhador. Acompanhe. O PAT de Tupã está oferecendo inúmeras vagas em toda a região. As vagas de emprego disponíveis para esta semana são auxiliar de produção, sushi man, projetista na área de metalúrgica, vendedor externo, operador de empilhadeira, auxiliar de limpeza, perfurador de poços, torneiro mecânico. Para conferir as vagas, basta ir até o PAT, na Avenida Tapuias, 907. O PAT atende de segunda a sexta, das 7h30 até às 11h30, e das 13h até às 17h. O telefone do PAT é o 3496 4038. Vamos agora à previsão do tempo, saber como fica o tempo, em Tupã e na nossa região. Olá, Rogério. Mais uma semana começando, e a previsão para Tupã nesta terça-feira é de sol e céu com poucas nuvens, e não a previsão de chuva. A máxima é de 28, com mínimas de 19 graus. Em Marília, também não há previsão de chuva, o sol predomina durante todo o dia, com as temperaturas um pouco mais baixas. A máxima é de 26 e a mínima é de 14 graus. Já em Presidente Prudente, os termômetros registram 30 graus a máxima, e a mínima pode chegar aos 19, também sem possibilidade de chuva. Eu volto amanhã com mais informações sobre o tempo. Até lá! Obrigado, Maria Paula, pelas informações sobre o tempo, e até amanhã. E assim, com a previsão do tempo, nós encerramos esta edição de início de semana do TV Câmara Informa. Lembramos a você que as sessões camarárias são transmitidas ao vivo, todas as segundas-feiras, sempre a partir das 8 horas da noite, pelo canal 34.3, que é sinal aberto. O canal 10 da TV a cabo, e também pela internet. No site da TV Câmara, e pelo YouTube, você acompanha a transmissão ao vivo da sessão. Voltaremos amanhã com novas informações. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri